Olá, uma boa tarde pra você, uma boa tarde pra todo mundo. O AB1 dessa segunda-feira, 3 de dezembro, tá chegando e com muitas novidades pra você, nosso querido telespectador. Vamos dar uma olhada nessas imagens aqui, ó. São imagens do alto do Monte do Bom Jesus, ó, ao vivo pra você. Essa câmera é nova aqui na TV Asa Branca, tá plugada a internet e vai trazer sempre imagens da cidade pra gente. Olha que coisa linda. Dá pra perceber aí no detalhe os prédios do bairro Maurício de Nassau, as casas da cidade, o campo do Glorioso Central, enfim, ó. Imagens bacanas pra gente começar e dar sempre aquela olhadinha pra ver como é que tá o movimento de Caruaru. E o nosso AB1 agora está com cores diferentes também, você vai perceber, ó. Tem também um novo padrão gráfico com nova marca e novas vinhetas. Mas tudo novinho pra você. O nosso jornal vai falar ainda mais sobre emprego, vai ter mais prestação de serviços, mais saúde, enfim, muito mais informação pra você. E esse aqui é o nosso novo selo. Tá vendo aqui, ó, em conjunto com essa nova iluminação, a gente percebe aí nos detalhes, né, esse tom tem mais a ver aí com o horário do nosso telejornal, né, uma cor que remete ao sol, ao dia. Essa é a nossa nova marca do AB1, o nosso querido ABTV Primeira Edição. Só que tem mais, ó, tem novas fotos também pra gente dar uma olhadinha por aqui, vamos dar um giro. Olha essa aqui, ó, quem fez essa imagem foi o Antônio Marcos da Silva. Ele é apaixonado por fotografia e fez esse belo registro aqui de Caruaru. Dá pra gente perceber aqui no detalhe também uma outra parte, né, um outro ângulo do bairro Maurício de Nassau. É uma imagem que dá também uma ideia de movimento, de que a cidade tá sempre em crescimento. A Gamenu Magalhães aí, ó, sempre muito movimentada. Afinal, é dentro da cidade que muita gente circula todos os dias pra estudar, pra trabalhar, pra realizar sonhos, pra batalhar por um dia a dia melhor. Então a gente viu essa imagem aí do Antônio Marcos, né, pelas lentes dele. E também tem essa fotografia aqui, ó, uma nova fotografia também pra compor o nosso estúdio. Quem fez foi o Jackson Carvalho, ele é publicitário e também é apaixonado por fotografia. E temos aqui esse belo Mandacaru, além do sol ali no detalhe, ó. Aliás, o Mandacaru é um dos principais símbolos do Nordeste Brasileiro, da nossa região. É uma planta que tem esse significado porque tem uma capacidade incrível de resistência aos longos períodos de estiagem. E o Mandacaru, que se mantém verde mesmo quando a seca castiga o campo, agora será também uma das nossas companheiras aqui no ABU.